Estamos novamente aqui no ar, sempre nos domingos às 10 horas da noite, hoje foi às 10h05, e hoje com um convidado muito especial, Rodrigo Constantino, que está acabando de instalar o seu plugin para a gente começar o nosso bate-papo aqui nesse hangout. Mas para começar, eu quero mostrar aqui a capa do livro que eu acabei de ler hoje, esquerda caviar, olha lá, essa é a capa do novo livro do Rodrigo, que eu acabei de ler hoje, comecei a ler numa quarta-feira, o livro é sensacional, e trata exatamente desse tipo de pessoa que consegue amar a humanidade, mas não consegue amar o próximo, um velho ditado do nosso querido Delson Rodrigues. E é um livro muito interessante porque ele aborda vários aspectos dessa esquerda caviar, como o amor à pobreza, à islamofobia, ao contrário, o ódio ao Israel, o culto ao multiculturalismo, o mito de Che Guevara, os pacifistas, os melancias, os verdes por fora, vermelhos por dentro, os sem preconceito, as minorias, a juventude utópica, são todas as facetas, os ícones, os ícones é muito engraçado porque ele pega vários ícones, gurus, políticos, legitimadores, ollywoodianos e outros boçais úteis, que vai de Angelina Jolie, a Bárbara Streisand, o Oliver Stone, até o Oscar Niemeyer, para o Chico Buarque, Luiz Fernando Veríssimo, e são personalidades muito conflitantes, quer dizer, na verdade, na verdade, o que se tira a conclusão dentro de todo esse aspecto festivo da esquerda caviar, eu acho que o que mais me deixa irritado e agoniado, é o fato de haver um peso para duas medidas, sempre. Então, o cara é a favor, contra a ditadura militar no Brasil, mas é a favor da ditadura militar em Cuba, é a favor de... É a favor da prisão de, por exemplo, um magnata corrupto, mas é contra a prisão de um pobre psicopata, quer dizer, são sempre erros de julgamento profundos que transformam esse segmento de pessoas, esse caldo de pessoas, num segmento de pessoas insuportáveis, porque sempre se julgam moralmente superiores, sempre se julgam e julgam a quem não está dentro desse círculo deles como moralmente inferiores e acham que não tem preconceito nenhum, o preconceito deles também é um peso para duas medidas, porque dentro da esfera deles tudo pode, mas fora a esfera deles tudo é preconceito, você não pode ser liberal, você não pode ser conservador sem... Ou ser simplesmente contra, antagônico às ideias desses caras, que você sempre é tido como uma figura grotesca, um cara pouco evoluído, e isso para ser o mínimo, né? Você viu o último episódio agora do Reinaldo Azevedo, que ele entrou na Folha de São Paulo, escreveu o primeiro artigo, e a Ombudsman da Folha, a Singer, qual o nome dela, o primeiro me esqueci, veio atacando o cara, chamando o cara de cachorro, de Rottweiler, e com argumentos absolutamente absurdos, né? Defendendo uma pauta das reclamações, evidentemente, das pessoas que estão lendo o jornal. Quer dizer, são episódios como esse, hoje também nós tivemos uma coisa tipicamente agressiva e repugnante numa feira do livro lá de Cachoeira, acho que na Bahia, quando o Pondé e o Demetrio Maioli foram simplesmente impossibilitados de fazer a palestra, pessoas se manifestando, estudantes tirando a roupa e impugnando a palestra dos caras, né? Isso com a maior violência, mas nesse caso eles não são violentos, nesse caso eles estão lutando por ideais puros, então esse tipo de pessoa não é hidrófago, cão, Rottweiler, esse tipo de pessoa é canonizado, né? Então é justamente isso que a gente está comentando, né? Esses pesos e essas medidas completamente dispares, né? Essa visão assimétrica do mundo e que domina a nossa vida cotidiana, né? Eu acho que o Brasil nunca foi tão assimétrico nos seus julgamentos como atualmente e nunca foi tão violento, virulento, né? A patrulha ideológica que diz que a direita, e o que seria a direita na verdade, esses autores do campeonato, né? É uma coisa hidrófoba e tudo mais, quando na verdade todos eles se comportam de uma maneira absolutamente irascível, intransigente, intolerante, preconceituosa, inociva ao país, porque afinal de contas são eles que estão dominando o país, é esse tipo de pensamento que está dominando o país e evidentemente é uma coisa que não está dando muito certo, né? Tanto na área econômica, como na área educacional, como na cultura, em todos os lugares você só via cagada, atrás de cagada. E nós estamos aqui para isso, estamos aguardando o Rodrigo chegar na sua conexão para começar o nosso Hangout. Enquanto isso, eu vou dando aqui uma paginada no livro, que eu vou mostrar para vocês algumas das coisas interessantes, das muitas que tem aqui. Você vê aqui uma coisa. Logo no início, ele está falando sobre o Bolsa Artista, sabe aquela coisa que eu venho falando também há um certo tempo? E aquela coisa, né? Todo mundo fica falando que quem não está do lado do governo é um vendido, vendido é um fantasma agórico, porque quem é que está vendido que não esteja junto do governo é que nós não sabemos, né? Por exemplo, agora falam do Reinaldo Azevedo, falam do Pondé, falam do Demento Maioli, falam do Constantino, falam de mim. Por exemplo, eu entrei na Veja agora, vou escrever na Veja, eu sou um baluarte da direita, né? Eu sou, assim como se fôssemos desonestos, muito pela conta que a gente trabalha com uma só, o interessante é você ver vários artistas de todos os tipos de feitios e tamanhos e sexos, defendendo o governo e ele ganhando uma grana. Por exemplo, aqui você vê o Zezé de Camargo e o Luciano foram acusados por Marcos Valério de receber pagamentos milionários do PT no exterior. A dupla fez vários showmícios para o partido em campanha. Trata-se de mais um exemplo, entre tantos outros, dessa estranha simbiose entre artistas políticos, benéfica para ambos os lados. Nós temos o Daniel, temos a Maria Bethânia, temos o Gilberto Gil, tem o Clube A, Casa Noturna Paulistana, Carlinhos Browns. Na verdade, a gente poderia partir pelo contrário, contar quem é que não está usando essa festança que é o bolso artista, que o governo dá como cala-boca da classe artística, como tem o BNDES, que é o cala-boca empresário, como tem o Bolsa Família, que é o cala-boca pobreza e assim por diante. Nós estamos com tudo dominado, geralmente com os subsídios arrecadados justamente daquela classe que é mais prejudicada, que é a classe média, que trabalha para os impostos, 40% de imposto e estamos aqui com o burro de carga dessa festança toda, que é uma tremenda sem-vergonhice. Eu queria perguntar para o Alex, Alex, você tem um sinal, já tem algum sinal do Rodrigo aí? Lobão, estou com ele aqui no Skype, algum problema no outro computador dele deve ser problema na internet, muito provavelmente é problema de internet, então enquanto nós estamos aqui no Skype tentando consertar ou acertar essa dificuldade, hoje de manhã foi testado o Hangout com o Rodrigo, estava tudo perfeito, o próprio Rodrigo já participou de diversos Hangouts, então é um problema que parece ser na internet e seguindo aqui tentando, juntos à distância, fazer tudo voltar a funcionar. Então você tem mais ou menos uma estimativa para poder falar para os rapaziada de quanto tempo vocês vão conseguir recuperar isso? Lobão não tenho, Lobão e pessoal infelizmente não tenho, a gente está enfrentando um problema no segundo computador e realmente parece ser internet, nós estamos juntos trabalhando aqui numa manutenção à distância online, tentando descobrir o que está impedindo a máquina dele, segunda máquina dele de participar do Hangout, ele veio aqui pessoal, coisa de 15 minutos no Hangout com Lobão, nós testamos e ele caía toda hora, toda hora, toda hora, estava aqui funcionando mais ou menos uns 20 minutos antes, então ele trocou de computador urgente, né, e nesse micro ela está apresentando a mesma situação. É ótimo, então vamos conversando aqui, vou levando o leiro com as pessoas, né, até vocês conseguirem... ...porque eu estava muito afim de começar a conversar com o Rodrigo, porque o livro é muito interessante, tem momentos inclusive muito engraçados, mas vamos falando sobre coisas que estão acontecendo também, correlatas à própria esquerda KVA, que não poderia deixar de ser, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui ao vivo, e não poderia desfechar essa pergunta das biografias não autorizadas, né, o que a gente acha, o que a gente não acha, bom, eu já falei isso algumas vezes, mas é o seguinte, é realmente um pouco esquisito de você querer um país como o Brasil, que já tem umas leis muito truncadas sobre biografias, se você tem várias pessoas importantes, como Guimarães Rosa, com a dificuldade para tirar briga de família, nós queremos ainda ter uma legislação para... acho que o Rodrigo chegou aí, hein, Rodrigo? Alô, Rodrigo! Entrei! Ah, que legal! Tudo bem, rapaz, estamos todos de azul hoje, hein? Pô, a tecnologia é emprivatizada, hein? Emprivatizada, pois é, né? E ainda querem diminuir a banda larga no Brasil. É, isso mesmo. Não é? Mas e aí, Rodrigo, eu estava aqui fazendo uma pequena introdução, já estava lendo algumas coisas do seu livro, eu quero mostrar aqui, ó, acabei de lê-lo hoje, sensacional, um livro empolgante, muito bem escrito, com, assim, eu gostei muito da organização dos capítulos, cara, eu gostei muito da... das divisões que você fez e da dissecação que você fez desse grupo, seres humanos, que são realmente... eu estava falando exatamente sobre isso, eu quero que você agora emende a situação, que é o seguinte, o peso, um peso para duas medidas, né, a visão assimétrica do mundo da esquerda caviar, né, a gente luta contra a ditadura, mas a favor da ditadura cubana, né, a gente quer que um cara rico vá para a cadeia, mas o cara pobre não vai. Me diz como é que você começou a entabular esse livro, Rodrigo? É, esse tema me atravessa há muito tempo já, Lobão, eu acho que a hipocrisia que a gente vê em volta aí incomoda, né, muito, e essa coisa do monopólio da virtude, quer dizer, tem um grupinho que se arroga essa questão de só eles lutarem pelos fracos e oprimidos, tudo mais, enquanto eles levam vidas diametralmente opostas àquilo que eles pregam, né, então isso choca muito, isso incomoda, e o livro é uma espécie de tratado sobre essa hipocrisia mesmo, eu quis dissecar, e não só a questão do socialismo, mas disso que você colocou, do duplo padrão, né, o tempo inteiro, um peso, duas medidas, um peso, duas medidas, eles não são julgados com os critérios que eles julgam os outros, quer dizer, eles falam de Pinochet com horror, mas eles não se dão conta de que a pior ditadura ali do lado cubana, eles defendem, e por aí vai, eles têm um salvo conduto para defender tudo o que há de mais podre na história da humanidade, com a maior cara de pau, né, então isso é uma coisa que há muito tempo vem me incomodando, por isso que eu considero esse meu melhor livro de longe, porque eu escrevi com tesão mesmo, de jogar e esfregar na cara deles toda essa hipocrisia. O que eu acho também muito curioso é que talvez em virtude desse tipo de assimetria, eles sejam tão aversos a um debate, não é verdade? Como você não corre isso? Eu comigo, eu tento debater com vários deles, todos desaparecem, todos se desculpam, agora esse é um tipo de patologia praticamente, né, essa é uma espécie de esquizofrenia, né? Tem, tem isso, eu vejo no meu blog, no meu blog da Veja, eu vejo a quantidade de gente que entra, assim, com um prazer, num tanto esquisito e patológico, de só xingar, só ofender, né? Eles não querem debater, eles não querem focar no argumento, eles querem rotular, eles querem agredir, eles querem colocar a sua intenção em xeque, né, porque você tem que ser uma pessoa insensível, ruim e tudo mais, porque senão eles não conseguem lidar com os seus argumentos. É uma coisa muito triste, e eu acho que foi você mesmo que resumiu bem, né, ou pelo menos te atribui essa frase espetacular, de que debater com esse pessoal é que nem jogar xadrez com pombo, né, ele caga o tabuleiro todo, bagunça tudo e ainda sai de peito estufado, né, como se tivesse vencido o debate. Essa frase não é minha, mas é genial, ela é muito sintética, né, Rodrigo? Exato. E agora o que eu acho interessante é justamente a outra coisa que você escreveu no livro sobre, que é exatamente essa teoria do espantalho, né, o sujeito cria uma figura a bel prazer, começa a pedrejar aquela figura, acreditando que aquela figura seja você. É, isso é muito comum, viu, isso é uma coisa assim que acontece com uma frequência enorme no meu círculo mesmo de debate, né, você às vezes está debatendo com alguém e você está fazendo um ponto conservador, digamos, ou então contra a questão do PNDH3 lá, que é da homofobia e tudo mais. E de repente você vê a pessoa rebatendo com o Marco Feliciano. Aí você fala, não, mas peraí, eu não defendi isso, eu não gosto do Marco Feliciano, não é essa a minha vertente, mas é muito fácil, né, você criar esse espantalho, que é pegar uma figura caricaturada, né, caricatural da direita, neandertal, reacionária, e você rebater os pontos dele, em vez de você estar rebatendo os pontos do Lobão, do Rodrigo Constantino, e por aí vai. Isso é muito frequente, é uma estratégia, na verdade, de fuga do debate, né, e acontece o tempo todo. Pois é, você viu hoje o que aconteceu, lá na Bahia, né, o Pondé e o Demetrio foram impossibilitados de palestrar, chamaram o Demetrio de racista, que é exatamente essa coisa do espantalho, né, o cara tem problemas contra as cotas raciais, que eu também tenho, você também, aí o cara te acha irracista porque você acha injusto o sistema de cotas, não tem nada a ver com racismo, muito pelo contrário, né. É, o racismo vem de quem quer segregar a população em raças, né, mas esse episódio foi curioso porque eu estive nessa plica aí, em 2011, né, um evento bem legal, e eu já senti um clima hostil, mas na época eu também defendi os meus pontos contra a cota racial e tudo mais, e teve só aquela claquezinha fazendo um pouco de barulho, mas passou. A gente está vendo crescer aí, dia após dia, no Brasil, esse clima fascista até, né, de pessoas que querem calar, intimidar os outros em vez de debater, e eu tive hoje, gente, no meu blog, falando que é isso mesmo, ó, isso mesmo, o Demetrio é um inimigo nosso, eles encaram o mundo assim, o Demetrio é nosso inimigo e a gente não vai tolerar inimigo aqui, então é estar certo e impedir que ele venha defender o racismo dele aqui, né. É uma coisa realmente assustadora, né, o que a gente está vendo acontecer. É a primarátil desse pessoal, a razão que eles entendem é a da violência, a da intimidação. A frase da Aya Rand, aquela novelista russa, da Revolta de Atos, ela dizia, o uso da intimidação pela violência, né, é uma confissão de impotência intelectual. É isso que essa gente faz o tempo todo, eles mostram o quão covarde e despreparados eles são para debater seriamente. É o famoso frouxo, né. E frouxo unido jamais será indivíduo, aprendi isso com alguém, hein. Exatamente, agora você pensa bem, aconteceu comigo a mesma coisa com o Demetrio, hoje insistem em afirmar que eu, por exemplo, sou a favor da ditadura militar, quando eu, num determinado debate, numa palestra, expliquei justamente isso, o peso e a medida. Pensa bem, sendo absolutamente equânime, se é considerado um crime hediondo, o sequestro, se é considerado um crime hediondo, a tortura, se vão anistiar um sequestrador de aviãozinho, vão ter que anistiar um arrancador de um azinha. Eu falei exatamente isso. Agora, o que que isso denota? Eu estar sendo favorável a uma ditadura, quando eu sempre disse, afirmei e afirmo, que qualquer ditadura é injustificável. E no nosso caso, a gente é realmente contra qualquer tipo de ditadura, quando no caso deles, não. Eles são totalmente a favor de tudo isso que está acontecendo. Cuba, China, Coreia do Norte e os piores regimes do mundo. E se acha como monopólio da razão, né? É, e além disso, essa questão da nossa ditadura ou ditabranda, o debate é o seguinte, nós, da direita ou liberais, ou o que seja, quando trazemos esse assunto à tona, tem basicamente dois pontos que são importantes de ser levantados. Um, não é perdoar o regime, muito menos de 20 anos, que não faz nenhum sentido. E que foi muito estatizante, Geisel e tudo mais, nem vem o caso. Mas é trazer o contexto e só lembrar que na época tinha uma guerra fria e tinha um grupo tentando impor justamente o regime e a ditadura comunista. E a segunda coisa, que isso está claramente em voga hoje, é evitar esse revisionismo histórico que eles fazem, que é refazer o lado deles na história, como se eles estivessem lá lutando por alguma coisa ligada à democracia e fossem vítimas do nada dos militares. Nada mais falso, né? Então isso precisa ser colocado de forma muito clara. Era uma turminha lá que queria ver o Brasil virando Cuba. Isso é fato, né? E eles hoje, na maior cara de pau, posam de defensores da liberdade da democracia. É mentira. Essa comissão da verdade é omissão da verdade e revisionismo histórico. É coisa de revanchismo ou então de vitimização, que é a coisa que eles mais adoram. No livro fica claro isso, né? Essa postura de vitimização é constante na esquerda caminhada. O tempo inteiro, essas minorias oprimidas, que não dá minoria, né? Daqui a pouco dá até mais de 100% da população. Porque se for só... Você botou 80% com muita benevolência, né? Na verdade, o homem branco ocidental, se for com o sol no botão e frequentar as missas aos domingos, esse realmente é a mais minoria que apanha hoje e não tem nenhuma defesa aí desse pessoal. Pois é, rapaz. Outra coisa que eu estava vendo no último capítulo, que são os ícones, né? Você deu uma aliviada na Angelina Jolie, dizendo que nem tão pouco ela era tão esquerdista assim, mas eu vou te lembrar uma coisa, ela tem um Che Guevara tatuado no pescoço, sabe disso? Eu soube. Você aliviou essa, né? Eu soube. Não, é porque eu li a biografia dela e acompanho há algum tempo, né? Tem algumas passagens dela que se diz claramente independente, ou até se alinhou em algumas horas ao Clinisto, que foi recentemente palestrar lá em prol dos republicanos, que é visto como direita do Fábio Unido. Então, ela entrou mais ali porque é uma pessoa meio perturbada e criou essa coisa de embaixadora da ONU e de família arco-íris, então entrou mais por ali, né? Tem uma resenha que saiu hoje até do José Maria Silva, que foi muito boa, enorme, do livro, e ele vem criticando um pouco isso, esse lado, de que tem algumas pessoas que estão ali e talvez não devessem estar, que é o caso da Angelina Jolie e do Luciano Routo, e faltou gente como o Saramago. O Saramago devia ter entrado mesmo, né? É um sujeito que diz que rompeu com Cuba, depois que tiveram mais três mortos e 70 presos políticos há um tempo atrás, e passou 40 anos enaltecendo o regime, quer dizer, o sujeito demorar 40 anos para entender que havia perseguição intelectual em Cuba e ditadura e tudo mais, é uma piada, né? Então, e faltou também o Gabriel, o... O José Marques. Isso, porque também é o Gabo, né? Amigaço de Fidel Castro. A última vez que eu sondei, ele tinha lá uma remuneração anual da casa de 400, 500 mil dólares só dos livros que ele já escreveu, né? Assim é fácil defender Cuba, né? Que maravilha, né? Bom, é, se você fosse uma... Você poderia fazer uma segunda edição rastreando determinadas figuras proeminentes. A Regina Caseia, por exemplo, também você só falou assim de passagem, né? Só se tem uma passada. Na verdade, esse livro é uma construção ad infinitum, né? Ela não acaba. Vamos poder ter aí a segunda, a terceira... Porque o tempo inteiro, quando eu fechei o livro, o meu editor ficou apavorado, desesperado, porque todo dia eu mandava um e-mail pra ele implorando pra poder adicionar mais alguma coisa. Ele falava, ó, alguma hora a gente vai ter que traçar uma linha aqui e chega. Porque era todo dia mesmo, assim, não é brincadeira. Todo dia você abria o jornal e falava, putz, isso não pode ficar de fora do livro. É muito esquerda caviar. E eu passei a criar, inclusive, gente próxima, a minha mulher e tudo mais, que depois de conhecer e identificar mais fácil o que era o ser de Esquerda Caviar, me dava munição o tempo todo. Falei, ó, vi um negocinho ali que você vai adorar. Uma loja no Leblon, na Dias Ferreira, que é a rua mais cara do Brasil, né? E vendendo joias banhadas no Sal Grosso, com cabala e não sei o que. Custando 500 reais. Eu achava o máximo aquilo. Então, eu ia adicionando as coisas no livro e, realmente, tinha que dar um basta, porque senão não acaba. Esse tema é um tema que é infindável. Ele não esgoda. E uma coisa, sabe, eu, depois do livro, eu fiquei, assim, com um certo anseio. Eu gostaria de ser um psiquiatra. Eu acho que, enquanto psiquiatra, você iria... É uma coisa tão patológica, né? É uma situação tão capenga, intelectualmente capenga. E, ao mesmo tempo que a capenga, ela também, ela gravitacionalmente, ela, para baixo, todo santo ajuda, né? Então, ela é covarde porque ela é fácil, ela é populista. E, ao mesmo tempo, sendo populista, ela é capenga porque ela não é verdadeira, né? Ela é assimétrica. E, como é fácil, né, você ver tantas pessoas aderirem. E isso aí que eu acho, o hype da esquerda. E esse, eu acho que é uma das metas que eu tenho, Rodrigo. Como destituir o hype da esquerda, uma vez que a esquerda, em si, não tem glamour nenhum, não é verdade? E por que as pessoas glamourosas se atraem por uma coisa tão opaca? É mais emoção do que razão. É tudo pelas imagens e aparências e nada pelos resultados concretos. Traz um regozijo muito forte para a pessoa, uma sensação de superioridade moral mesmo. A pessoa, vamos pensar, né? A pessoa não gasta duas calorias. Isso foi potencializado na era das redes virtuais. O sujeito não gasta duas calorias para colocar o sobrenome Caio Vá no Facebook dele. Mas ele passa a se sentir com aquilo, com esse ato, a pessoa mais bondosa que já pisou na face da Terra. Porque, afinal de contas, ele é o fulano Caio Vá. Então, isso basta. Ele se preocupa com os fracos e oprimidos, com os índiozinhos e contra o homem branco, malvado, explorador, garancioso, egoísta e insensível. Então, essa sensação é um entorpecente. Isso é um troço mais poderoso aí que muita droga aqui que as pessoas já experimentaram. Então, eu acho que é por aí. E você falou muito de patologia. Não sei se você vai querer trazer o nome do filósofo Olavo de Carvalho à tona alguma hora na nossa conversa. Mas o fato é que tem um livro que ele mesmo indicou, por acaso, e eu pesquei daí, que é o círculo do Libro of Mind. Esse livro, Libro of Mind, ele trata esse esquerdismo como uma patologia mesmo. E a orelha que o... A neurologia, você leu também do Lobachevsky? Não. Mas o... Que é o estudo do mal, da psicopatia e da falta de empatia. E você vê que exatamente... Hoje o Reinaldo Azevedo estava falando uma coisa interessante na coluna deles, que era exatamente assim. O cara começa a te esquingar para te... Ou te chamar de cachorro, ou te desumanizar de uma maneira tal, que provoque uma ausência de empatia e que libere toda a razão que esse cara acha de poder te agredir da maneira mais torpe possível. E isso nesse livro, no Poneurologia, que o nosso querido Olavo também me receitou no primeiro hangout que eu fiz com ele, que é do Lobachevsky, um... Já ouviu pelo nome. Ele é um psiquiatra polonês, André Lobachevsky. E ele criou essa coisa do estudo do mal. E vê essa coisa da psicopatia coletiva, né? Que ocorre justamente nesses regimes. Principalmente nos regimes comunistas, nazistas, tudo mais. E o Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé, na orelha do livro, também capturou bem a mensagem dessa questão da covardia. Essa palavra é muito importante, né? Porque é uma postura covarde. E é covarde por quê? Porque você xingar um nazista de nazista não surte efeito nenhum para ele. Você xingar um racista de racista não surte efeito. Mas você xingar um racista que não é nazista disso ofende, né? E aí o cara quer encerrar o debate com essa ofensa porque ele é covarde. Então, esse é um tema que tem tudo a ver com o livro, né? E essa questão que também é a frase que eu coloquei na epígrafe, que eu acho que é um belo poder de síntese do Nelson Rodrigues, que é um dos sujeitos mais citados na obra, que é fácil amar a humanidade. É difícil amar o próximo. Essa abstração, né? O sujeito ama a humanidade, mas ele vai lá e ferra o vizinho, briga com a irmã pelo apartamento que herdou do pai. É um sujeito, às vezes, ruim. Eu não esqueço a ida daquele Daniel Araão Reis, no Manhattan Connection, que o Diogo Mainaz deu uma descascada nele, foi até um pouco mais firme do que o normal, o de hábito. E depois perguntaram para ele por que ele tinha sido tão ríspido. E ele falou isso. Falei, enquanto a gente estava ali se maquiando, ajeitando as coisas para entrar no ar, eu vi esse sujeito que prega a beleza do socialismo e do altruísmo, destratando as duas menininhas ali que estavam trabalhando para ele, né? Então, essa é a coisa mais comum que existe, né? A gente vê o tempo inteiro o sujeito que ama com todo o coração dele a humanidade e não suporta o próximo. É impressionante a ocorrência, inclusive, nesses personagens que você colocou no livro, como a Barbara Streisand é um tipo desse tipo de coisa, a Oprah Winfrey, o Sean Penn, todos esses caras são cruéis com as pessoas que são próximas a eles, né? A Bárbara foi bom você citar porque é curiosíssima, né? Ela tem um contrato que as pessoas que vão trabalhar para ela têm que assinar, e no hotel que ela fica também, em turnê, que as pessoas não podem olhar no olho dela. Essa é a pessoa... E na Oprah também não tem uma coisa dessas? Não, a Oprah também... É, a Oprah, a biografia da Oprah, daquela Kitty, é uma coisa que você lê realmente e você fica impressionado. É uma pessoa extremamente gananciosa e muito perturbada, né? Mas eles amam a humanidade. A Oprah se tornou a pessoa mais poderosa do mundo, né? Feminina, segundo revistas e tudo mais, sempre em cima da vitimização dos fracos, né? O programa dela é isso o tempo todo, as pessoas chorando como são vitimazinhas da humanidade. E com isso ela se tornou, é paradoxal, né? Ela se tornou, assim como o Michael Moore, se tornou um baita de um milionário pregando e vendendo socialismo para idiota útil em países desenvolvidos. Então, a coisa mais comum que a gente vê são essas contradições aí, né? Eu vi a outra dia na televisão a mansão do Michael Moore, eles filmaram. É uma coisa, assim, inconcebivelmente grande, né? Porque eu era um cara solteiro, sozinho, e ele tem uma mansão, assim, é uma coisa, eu nunca vi nada tão grande na minha vida, cara. Acho que é em Michigan, né? É, tem umas passagens no livro engraçadas, né? O Harrison Ford, que é o homem da ecologia, veio até no Brasil inspecionar construções ecologicamente corretas em comunidades e tudo mais. O sujeito uma vez declarou numa revista que pegou, ele tem cinco aviões, se eu não me engano, ele é fissurado nisso, e ele pegou um aviãozinho pra comer um hambúrguer que ele gostava no outro lugar, lá na costa. Na costa oeste. Ele queima não sei quanto de querosene de aviação pra comer um hambúrguer. E depois vem pregar a sua redução de pegada de carbono, de preferência você indo pro trabalho de bicicleta. É uma piada, né? O pessoal é muito canada mesmo. Então, é engraçado que é uma característica muito presente em todos eles, né? Esse tipo de assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O tempo todo, assim, e com uma moral, né? Uma cagação de goma, uma empáfia, que eu vou te contar, né? É, mas é porque eles, no circulozinho deles, e aí por isso que eu dediquei um capítulo à questão da imprensa, porque é importante entender isso, né? Como é que tanta contradição não chama atenção e não é esfregado na cara deles com mais frequência pela própria imprensa? Porque a imprensa tem aí uma explicação no livro de por que ela tem esse viés, né, também. E aí no Brasil, o Chico Buarque da Giga virou unanimidade. Se não existissem as redes sociais, o Chico Buarque ia continuar achando que é unanimidade. Só agora que a gente descobriu que tem uma grande parcela que acha ele um grande de um pérfido, né? Porque senão todo mundo ia achar, ele ia achar que ele é unanimidade. E faz falta isso. Então a imprensa tem esse papel e entre eles eles ficam lá, né? Um elogiando o outro. Nossa, como você é uma pessoa fantástica? E o cara acredita, né? Ele se cerca de bajuladores. Essa que é a verdade. Por falar em imprensa, eu acredito que é uma coisa que esteja muito pertinente. Eu queria saber de você, tem um monte de gente perguntando sobre o marco civil da internet. Isso é uma coisa que você não tem muito contato, as pessoas estão muito perdidas em relação a isso. O que você acha disso, Rodrigo? Eu também sou um dos que não tenho muito contato, né? Não pude me dedicar ainda com esmero para entender exatamente as nuances e acho que eu tenho medo de tudo que vem deste governo com o verniz de proteger liberdades, né? Porque a gente sabe que o DNA do pessoal que está lá não é esse, né? Tudo que eles fazem é em prol de asfixiar nossas liberdades. Então, foi assim até agora com tudo que eu vi. Eu desconfio muito, mas eu confesso que ainda não tive tempo para olhar em detalhes para dar um parecer um pouco mais técnico, né? Mas tudo que vem do PT, a gente tem que distanciar. É obrigação moral. É sombrio. Queria ter que saber mais outra coisa. Tem várias coisas que perguntam assim, ó. Como o Fórum de São Paulo tem fomentado os pensamentos politicamente corretos da esquerda? Esse negócio está enraizado em toda a esquerda. Eu entendo a questão do Fórum de São Paulo, todo mundo bate nisso. Não acredito que seja de lá o grande poder de articulação. São aquelas pessoas que se reúnem no Mercosul, em outros lugares. São essas lideranças bolivarianas na América Latina, né? Isso é um fato. E a tal revolução cultural, gramixista e tudo mais também existe. Mas é um negócio um pouco mais profundo que isso, talvez, né? Eu acho que esse pessoal que está hoje na academia, na imprensa, na igreja e tudo mais, é o pessoal de mais de 68, né? São eles. Então, eles chegaram no poder de tudo que dissemina cultura ou anticultura, que é o melhor termo para defini-los, né? Até porque eles realmente acreditam nisso. Eles pregam o relativismo cultural. Para eles não existe nada como um valor estético, por exemplo, minimamente objetivo. Para eles não existe nada como alta cultura. Para eles tudo é apenas diferente. Então, eles vêm com essa mensagem de destruir todos os principais pilares e valores da civilização, dita civilização, como a conhecemos, do ocidente e tudo mais, que avançou mais. E acho que esse pessoal chegou no poder. É mais por aí mesmo. Até vai por inércia. Eles acreditam nisso. Ou eles são assim. E eles estão no poder. Então, é o que você colocou. A gente tem que lutar para reverter esse quadro. E acho que a principal mensagem, talvez, é o pessoal do lado de cá entender que essa luta é uma luta cultural. Não é uma luta de discutir do tempo para cá ou para lá de inflação ou crescimento. Não é isso. É uma luta cultural. É preciso resgatar a ideia de que o empreendedor é que é louvável e produz riqueza. Que valores existem e devem ser defendidos. Que existe algo como uma hierarquia ética, moral e estética. E por aí vai. Então, a briga é cultural. Eu estou muito convencido disso. Por isso que eu tenho escrito tantos artigos sobre isso. Inclusive, criando caso aí com meus amigos libertários que acham que tudo se resume a uma espécie de defesa da libertinagem e ponto final. Não. É uma luta de valores. E a gente está vendo isso. Basta ter olhos para enxergar isso hoje, no Brasil e no mundo. Essa degradação de valores a olhos vistos. Eu sinto, sabe o que, Rodrigo, aqui? Assim como o cara que participa do cenário cultural, etc. Uma mudança muito forte desde que o PT assumiu o politicamente correto. Você vê esse programa da Regina Cazé, para mim, eu acho que é o mais característico disso, dos gostos e dos eleitos. Então, é o samba, é o MPB, é o rap, é o funk. Enquanto o rock é coisa de branco americano, virou coisa de reacionário. Vejo isso na parte da cultura e vejo na parte do ensino, como você viu hoje, esse episódio do Pondé e do Demetrius, são estudantes. Os estudantes estão, esses sim, são os verdadeiros hot violers do regime. Tanto na parte, nessas manifestações e palestras, como na rua, os black blocs. E é engraçado isso, que eles estão ali contra o governo, mas eles são subvencionados pelo governo. Isso é uma coisa muito esquisita, né? É, não, tem a turma, tem que saber separar, né? Tem a turma que é paga mesmo, que são os militantes, que a profissão é ser manifestante, entre aspas, e tem a turma que vai por default e tudo mais. Essa questão cultural que você citou, o programa Esquenta, da Regina Cazé, é citado no meu livro. Eu, para escrever esse livro, tive alguns atos, assim, de masoquismo. Eu acho que eu devia virar o garoto de propaganda do produtor do Ingove, ou do Plasil, sei lá. Realmente, e eu tive que ver algumas coisas, né? O programa da Regina Cazé, eu liguei lá um dia para ver, e eu quase vomitei, né? Porque tinha um sujeito lá dizendo, ele era ex-traficante. E ele estava explicando para a Regina Cazé, quase com lágrima nos olhos, né? Por que ele virou traficante. E por quê? Porque o vizinho dele tinha um iogurte na geladeira, ele não tinha. Então, tadinho, ele olhava para a geladeira do vizinho com iogurte, ele não. Aí o vizinho era traficante. Então, o caminho dele para subir na vida e ter iogurte era ser traficante também. Aí você quase chora de tanta comoção com a história bonitinha dele. E outro programa que eu fui ver também para... Na verdade, esse não foi para o livro, foi porque minha filha queria ver essa novela. Eu fui checar se já dava para a idade dela para ver. Era a tal da Salve Jorge, da Glória Pérez. E eu ligo lá um dia e está justamente aquela dira paz, sei lá, explicando para a menina de 12 anos que frequentar os bailes funk nas comunidades, com aqueles shortinhos encravados e rebolando até o chão, era um programa familiar e quem dizia o contrário era preconceituoso. Essa palavra é a palavra-chave hoje. Todo mundo é preconceituoso, se diverge desses que falam em nome da diversidade o tempo todo e são os mais monolíticos e autoritários e tudo mais. Então, eu liguei e estava justamente nessa cena. Quem diz que esses bailes funk não são programas adequados para a família, são preconceituosos. Então, desliguei, obviamente, proibir minha filha de ver novela e aí coloquei, acho que isso no livro. Então, eu fui fazendo pesquisas em campo, digamos assim, para escrever... Dolorosas. Não, dolorosas, fiquei enojado. É o tempo inteiro. É para onde quer que você olhe, você vai encontrar esse tipo de doutrinação ou de zeitgeist, que é essa era moderna onde ninguém mais tem preconceito, onde o politicamente correto não é nem mais uma ditadura velada, é quase imposição à luz do dia mesmo. É absurdo alguém não enxergar hoje que a gente vive nessa ditadura do politicamente correto. Você não pode mais falar certas palavras. Por isso também tem um capítulo que eu acho muito importante, que é o resgate das palavras. Voltar a colocar os pingos nos rios. Voltar a chamar as coisas pelos seus nomes. Isso é muito importante para o debate, muito importante. Esses eufemismos que a turma de lá usa e abusa o tempo todo, isso é muito cansativo. E isso deturpa a linguagem. E quando eles quebram as linguagens, até com base naqueles desconstrutivistas todos, e a escola de Frankfurt, e Derrida, e esse pessoal... O pessoal fez muito mal para o mundo. Foucault. Esse é um monte de gente que não presta e foi alçado ao patamar de guru, de ídolo, de gênio por esse pessoal. Aqui nas minhas cidades só consumiam o quê? Deleuze, Foucault e Derrida. Basicamente... Só porcaria. Só esses caras que podiam ser citados. Você sai desse range e não tem mais ninguém. É uma coisa muito vitolante. Não, e a insistência nisso é que me desespera. Hoje mesmo, estava vendo lá e postei já, a primeira matéria da prova do Enem, a abertura das ciências humanas, era Marx. Quer dizer, tinha uns caras... E Marx, obviamente, com um viés marxista. Não é que nem o garoto lá que eu postei no blog, o Vitor, que... Ah, não, eu não quero falar de Marx. E até foi deturpado porque ele não disse que não tem que ler Marx. Ele disse que não aguenta mais a doutrinação marxista nas faculdades. Mas o fato é que o viés era marxista. Você, para acertar a questão do Enem, tinha que ter uma inclinação marxista. Quer dizer, é absurdo. No século XXI, é idolatrado demais o fracasso. Cara, eu tenho um sobrinho, Rodrigo, que já está com 17 anos. Ele é super esperto. E aí ele estava aqui estudando, ele estava mostrando os cadernos para mim, e falando assim, olha, eu vou ter que falar para convencer meu professor, vou ter que falar assim, 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 assado. Vou ter que elogiar determinadas, uma série de atitudes. Agora, é assim, ele estudou uma escola particular aqui em São Paulo, super top de linha. E todos os professores já fui na escola, já fui ver um documentário que ele fez. E toda escola é comunista. Professor comunista, não é socialista. Não, comunista, sabe? Comunista stalinista, sabe? Não fico nem um pouco surpreso. É uma coisa absurda, sabe? Agora, como, por exemplo, a coisa da Globo, também é uma coisa interessante. A Globo é tida como odiada, assim, por essa rapaziada, né? Enquanto que eu vejo, como você mesmo reparou, a Globo ultimamente, ela nunca foi tão de esquerda quanto está agora. As novelas sempre tiveram a CBS, mas agora estão cada vez mais os programas. Agora, na Globo News, eu vi que toda rapaziada que escreve para o Esquenta, que é o Hermano Viana, o Ronaldo Lemos, estão todos na Globo News agora. E se você liga a Globo News, agora não dá para ver intragável. No outro dia, estávamos falando sobre a Petrobras, ontem, sobre se houve fracasso ou não. As pessoas ficam pisando em ovos. Não, fracasso, fracasso. Pô, sabe? Foi uma vergonha esse leilão da Petrobras. E os economistas todos cumpruridos de poder, nitidamente embaraçados, em fazer uma crítica honesta em relação ao que acontecia no leilão da Petrobras. Aí botaram a Dilma falando. Pois é, a Dilma está muito animada, está muito vitoriosa e cheia de subterfúgios. E eu nunca vi a Globo assim tão... A Globo sempre foi a situação, né? Mas ela está realmente e continua sendo o alvo desses caras, né? É, você vai me obrigar aqui a criticar a Globo. Eu escrevo no jornal o Globo há mais de três anos. Mas assim, a Globo News realmente acho que é inegável. Ficou absurda, a cobertura que eles fizeram das manifestações foi uma coisa absurda mesmo. E esses programas também de entrevista estão difíceis de engolir. A Globo, acho que é uma coisa cultural há de muito tempo, né? Sempre o empresário é uma canalha e por aí vai. As mensagens que são passadas são bem ruins. Agora, a questão do revisionismo, por exemplo, que o jornal mesmo fez, que eu acho o jornal melhor. O jornal tem uma turma muito boa que escreve ali, né? Me tirando fora. Mas tem uma turma boa, o Carlos Alberto Sardenberg, o Paulo Guedes, o... O do maior, olha. O Guilherme Fiúza. Agora, o jornal ter feito aquele revisionismo em relação à postura de 64, eu achei aquilo muito ruim, muito covarde. Eu até escrevi criticando a postura deles no próprio jornal. E qual é o ponto? Eu falo disso no livro, um dos 20 potenciais, uma das 20 causas possíveis do fenômeno esquerda caviária, que é aquela questão da síndrome de Estocolmo, né? Do sujeito sitiado com medo de estar apoiando como minoria dessa pessoa barulhenta e organizada. E aí você acha que passando um pouco a mão na cabeça do Rottweiler, ele vai te deixar em paz e a culpa talvez seja sua e tudo mais. Isso é uma besteira, né? Quanto mais a Globo tentar fazer esse tipo de jogo de concessão... Mais refém se tornar, né? ...mais o que você vai bater. Porque vai ver que está dando certa a postura de mantê-la refém. É, e você fala sobre a coisa do pacifismo, também é um capítulo que você bota. Ele fala do Gandhi, o Lennon. E você fala do Gandhi, que realmente é uma realidade. Imagina ele, se ele em vez de pegar o Império Britânico pela proa, fosse pegar um Hitler. Não ia adiantar nada, né? Era mais um defunto só aí, mártir defunto desconhecido. Ele conseguiu combinar com os britânicos, mas não ia combinar com o Hitler para ser bonzinho, né? Não, e fora isso, o legado de Gandhi em relação à Índia, o Nero que assumiu o governo depois e seguia a mentalidade dele, destruiu o país economicamente. E aí eu mostro também as hipocrisias, o Gandhi era grosseiro com a própria esposa. Era um cara muito fanático, né? Ele tinha lá as obsessões dele e era um cara muito fanático. Mas o principal que ele está no livro não é ele em si, como um esquerdista caviar hipócrita, porque ele virou ídolo de um mundo de esquerda patriarca. Vive no conforto ocidental e acha que os indianos são mais espiritualizados e descolados. Isso é balela, né? Agora, por exemplo, um cara que eu acho que teria alguma condição de fazer alguma autocrítica mais relevante na posição que ele tinha era o próprio John Lennon. Eu acredito que ele poderia se arrepender. Ele já tinha algumas manifestações de arrependimento em relação ao socialismo. Ele preferiu o socialismo britânico, né? Sim. Ele foi usado ali muito como inocente e útil pelos marxistas radicais, numa fase da vida... Ele foi condecorado pelo Fidel. Ele foi condecorado, né? Sim. E escassinou carta para os caras. Então ali ele foi inocente. Mas o principal do John Lennon para mim, para ele estar no livro, eu sei que essa parte incomodou muita gente. Eu já vi isso pelo Facebook e tudo mais. Mas o principal motivo, eu acho, do Lennon entrar no livro é a mensagem romântica e bonitinha de give love a chance, give peace a chance. Ele estava muito cafona. Naquela época ele estava muito cafona mesmo. Isso é bobinho. Isso é um beijadinho de infância, né? Vamos dar uma chance à paz. Tudo que nós precisamos é amor. Aí faz aquele bedinho lá com a Yoko. É uma coisa assim muito bobinha. Eu acho que é isso que ele entrou no livro por isso. Eu acho que é uma mensagem para o jardim de infância, né? As pessoas no mundo real não podem se dar ao luxo de ser tão ingênuas. Pois é, rapaz. E agora eu queria saber sobre uma coisa que eu acho que incomoda todos nós, que é o ano que vem, né? 2014. Eleições. O que a gente tem para fazer? Eu pergunto a todos os meus amigos, todos os meus entrevistados aqui. O que vai acontecer? Eu sei que não tem muita coisa para a gente se mexer. Mas o que você acha, Rodrigo, que vai acontecer? Olha, é desesperador, né? Quando você para para pensar que a oposição, entre aspas, é nova. A grande novidade aí que despertou esperança em muita gente, inclusive do lado dos empresários. É um sujeito que é do Partido Socialista, neto do comunista Miguel Arraes. Até ontem, governo, nos últimos 11, 12 anos, com o PT, em parceria com a Marina Silva, ou Morena da Selva, como diz um amigo meu filósofo. Que é a ícone perfeito aí do capítulo do ecoterrorismo, do ambientalismo. É a famosa melancia, né? É verdinha por fora, mas é vermelha por dentro. E era do Partido também, né? Oi? E era do PT também, né? Bom, e ministra do governo Lula, né? Então, essa é a grande novidade da nova política no Brasil e de mudança, né? É uma piada, né? E o que eu acho que é o menos pior, sem dúvida, que são os tucanos e o Aécio, não mostram para que estão aí, né? Quer dizer, são meio devagar, quase parando, em cima do muro. Faltam um pouco mais de estamina, de convicção, de força para feitar esse pessoal, né? Então, eu acho que, assim, 2014 é fechar o olho. Eu não quero mais ver as declarações dos tucanos para poder digitar 45 na urna. Se não, corre o risco de eu não conseguir, né? Mas o fato é que é o que nós temos. Para mim, isso é muito claro. E o principal objetivo de 2014, isso eu queria deixar muito claro para todo mundo que está nos ouvindo. O principal objetivo tem que ser tirar o PT do poder. Isso, para mim, é muito evidente. Por quê? Porque são 12 anos aparelhando a máquina estatal inteira. Inteira, né? Aparelharam o STF, aparelharam todas as fundações, todas as ONGs, os sindicatos. O executivo, né? O judiciário e o legislativo estão todos deles agora, né? Tudo, tudo. Então, tem que tentar tirar eles de lá e desaparelhar um pouquinho para desintoxicar a máquina. Essa é a prioridade. Primeira, segunda e terceira. É o que eu estou ouvindo também, Rodrigo, é que o próximo plano do governo, uma vez reeleito, é aparelhar a Polícia Federal e a Receita Federal, que são as últimas... O último de baluartes ali, que ainda não foram tomados, né? É bem possível. É bom vir de novo também com aquela ideia obsessiva do Franklin Martins de controlar a imprensa, né? Que eles chamam de forma eufemística de democratização e por aí vai. Então, é... É muito relacionado a isso. É, sim. Olha, Lobão, nenhum país pode passar imune por 12 anos ou 16, então, de PT, né? Isso é um estrago que demora uma geração para sanar, né? Então, é muito triste, cara. É uma coisa, assim, muito preocupante o rumo que o Brasil está indo. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de achar que o Brasil não corre risco de virar Venezuela, né? Tem um amigo meu que dizia o seguinte, olha, os venezuelanos, o pessoal esquece que já foi minimamente razoável o país. Os venezuelanos acharam que não iam ser a próxima Cuba. Deu no que deu. Aí os argentinos acharam que não iam ser a próxima Venezuela. Deu no que deu. Pô, até quando a gente vai ficar achando que está blindado dessa revolução bolivariana, né? Não estamos blindados. Coisa alguma. Então, eu acho muito importante tirar eles de lá, apear eles do poder. Depois a gente vê, né? Eu acho que é óbvio que o governo de uma Marina Silva junto com o Eduardo Campos é uma coisa perigosíssima, é óbvio. Mas, primeiro, eu acho que dificilmente alguém consegue ser pior do que a Dilma. Eu acho que é um dos governos mais medíocres que eu já vi na história, né? É muita incompetência junto com um DNA estatizante, ideológico, o fator ideológico é muito forte e com um ranço autoritário impressionante. Então, é uma combinação explosiva, né? Você tem um bando de incompetentes se achando um bando de gênero e acreditando que tem que ditar todas as régras de cima para baixo. Pô, isso não pode dar certo, né? Um bando de ex-aliados ainda toca. Hoje tem na Folha de São Paulo um artigo do Henrique Meirelles, muito bom, liberal, claramente, falando que o Estado avançou demais, chega. E o Marcos Lisboa, que foi presidente do IRB, do Instituto de Resseguros, também falando mais ou menos a mesma coisa. Então, a ficha já caiu para todo mundo, né? Caiu para o FMI, caiu para a Deconomos, caiu para a OCDE, caiu para as agências de risco. Todo mundo já entendeu que esse modelo que aí está vai levar para uma situação muito ruim, né? Agora, falta o pessoal do governo entender ou então ser expulso do poder pelas urnas, né? Porque não teve uma cabeça que rolou, né? É o único lugar onde o excesso de incompetência não é punido, pelo contrário, é premiado, né? É, eu fico pensando nessas passeatas. Houve muita gente insatisfeita com o governo federal, mas o que acabou prevalecendo nessas passeatas todas foi essa pelegada, né? E você vê, no final das contas, a Dilma que está aparecendo que vai ganhar no primeiro turno. Ai, nem fala isso, Lovão. Pelo amor de Deus, domingo à noite, no meio de novo, começa uma turnê de lançamento do livro. Pô, é verdade, cara. Mas assim, ele é difícil, né? Deixa eu ver, tem mais uma outra pergunta aqui. Não, é difícil. Me diz uma coisa, então fala a sua turnê aí. Você vai começar por onde? Eu começo por Belo Horizonte. Vai ter a honra aí de ser o primeiro lugar. Pra mim também é uma honra. Tenho muitos amigos lá. Porque eu estou indo fazer uma palestra antes e aí aproveitei pra lançar. E aí começa São Paulo, terça, quarta Rio, quinta Porto Alegre. Aí na outra segunda eu vou prestigiar Norte e Nordeste lá com São Luís Maranhão, vou na terra de Sarney. E depois Curitiba, dia 7. Estamos vendo ainda Brasília. Vamos ver se dá pra Floripa, mais algum lugar aí. Eu, por mim, é pra todo lugar, né? Mas tem limitações. Mas, por terça-feira, São Paulo, você vai estar aqui. Eu quero muito ir. Onde é que é? É na Lameda Lorena, na Livraria da Vila. Livraria da Vila. Então, volta lá. Beleza, show. Vamos lá pra gente bater um lero ao vivo, né? Fechado. Vai ser uma honra. Agora, só pra terminar, cara. Eu queria que você falasse uma coisa. A bolha. Já que você acha que, você como economista, você acredita que, já tem gente falando sobre a bolha imobiliária, etc. Você acha que vai existir essa bolha? E existindo essa bolha, você acha que tem algum prazo pra ela acontecer? Sim. Essa pergunta é boa, porque o tema da minha palestra amanhã é exatamente esse. Eu vou palestrar com o pessoal do setor de construção civil. E a minha resposta, assim, primeiro começando com a resposta bem curta e grossa, depois eu desenvolvo. Eu não acho que o Brasil vive uma bolha imobiliária hoje. Eu acho que ele tem indícios de excessos e espuma, pra usar o termo que o próprio Greenspan usava, né? Froth. Quer dizer, tem espumas no setor imobiliário, mas eu não acho que é uma bolha ainda. Principalmente quando a gente compara com o que aconteceu em outros países, como Irlanda, como Espanha, o próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinham coisas bizarras. Tinham empréstimos que eram uns ninja, ninja loans. O ninja queria dizer no income, no jobs, no assets. Quer dizer, o sujeito que não tinha emprego, não tinha renda, não tinha ativo, não tinha nada, ele ia lá no banco e saía com 105% do valor do imóvel em empréstimo. Por que 105? Porque 5% era pra ele imobiliar o apartamento. Então era uma coisa de maluco. O Brasil não vive isso ainda, né? Mas o crescimento dos empréstimos imobiliários nos últimos 5 a 8 anos foi muito acelerado. E sempre fomentado pelo próprio governo. As pessoas ficam acusando aí que a crise de 2008 foi culpa do neoliberalismo. De novo, as mesmas ladainhas de sempre. O epicentro do problema, que foi o setor imobiliário e de seguros, era absolutamente controlado pelo governo. Essa Fannie Mae e a Fred Mac, eram as duas paraestatais que fomentavam crédito imobiliário, eram duas empresas cheias de regalinhas e privilégios do Estado e tinham uma entidade, um órgão regulador, cuja única missão era cuidar da sua saúde financeira. Então era um setor muito regulado. O governo manipulou taxa de juros via Banco Central. Quer dizer, o governo tinha as suas impressões digitais em todas as cenas do crime, na bolha lá. Aqui no Brasil vamos pelo mesmo caminho. Acho que a gente está com uma bolha em gestação. Isso acho que estamos. E vamos lá. Minha Casa Minha Vida é o governo de novo. A Caixa Econômica Federal, ela cresceu a carteira inteira dela de crédito em 2012, 45% em um ano. Isso é uma loucura. Nenhuma empresa consegue administrar direito um crescimento tão grande. Isso é crescimento de tecnologia no Vale do Silício. Então um banco do tamanho da Caixa pegar e crescer a carteira inteira dela, quase 50% em um ano, é bizarro. É óbvio que a qualidade desse crédito é muito ruim e questionável. E de novo, o governo está pressionando para que pessoas da camada de mais baixa renda tenham acesso. Porque o sonho da casa própria é legítimo, todo mundo quer, mas tem uns que não tem condições ainda de ter. E o governo vai estimulando isso com uma visão míope de curto prazo e hoje nas próximas eleições. A frase do Churchill é perfeita aqui. O populista é aquele que pensa nas próximas eleições. E o estadista é aquele que pensa nas próximas gerações. Não preciso nem dizer em qual a Dilma se encaixa. É uma extrema populista que pensa apenas nas urnas. Inclusive deixa isso claro. Vamos fazer o diabo para ganhar a eleição. Só pensam nisso. E estão com isso tacando fogo e muita lenha na fogueira também desses problemas todos do Brasil. E fingem que eles não existem e vão jogando para debaixo do tapete. Só que isso não existe em economia. Em economia, você pode até postergar o ajuste de contas. Mas é que nem um bêbado achar que pode postergar a ressaca. Bebendo mais e se mantendo eufórico. A gente sabe que isso não funciona e que só aumenta a ressaca lá na frente que sai e consegue uma serrosa hepática, algo do tipo. Então o governo do PT está fazendo isso. Ele está vendo vários problemas e ele está indo lá e manipulando esses problemas. Congelando alguns preços. destruindo a responsabilidade fiscal, aumentando o crédito público subsidiado, BNDES, essas coisas, e gerando uma quantidade enorme de problemas futuros que vão estourar lá na frente. Então a bolha imobiliária, eu acho que ela não existe hoje. Mas tem aí um problema muito sério contratado que nós vamos pagar a conta. Como eu disse lá atrás, nenhum país passa imune por 12 anos de PT. A gente vai ficar uma geração, pelo menos, só limpando as cagadas que esse pessoal está fazendo aí. Que horror, que horror. Rodrigo Alessandro, eu estou cheio de perguntas aqui. Eu tenho um monte de perguntas. Eu vou te fazer uma última pergunta. O Olavo de Carvalho teve dois hangouts. Tem que fazer dois comigo também. É, né? Então vamos, olha só. Tenho várias perguntas aqui. Então, sobre a Petrobras. A gente falou, assim, en passant, sobre esse leilão. Queria que você explicasse mais o que você achou desse leilão da Petrobras agora, do pré-sal. Não, para começo de conversa vamos mudar a palavra, né? Leilão de um só participante não é leilão. Imagina que você anuncia que vai leiluar a sua guitarra do show e tal. E de repente... Eu vi comentários na própria Globo Lins, assim, o grande problema é que estavam envolvidas empresas inglesas e francesas quando eu só tenho... Eu penso assim, pô, agora para mim eu acho que foi só uma chinesa, duas chinesas, não é verdade? Foram duas chinesas e teve a Shell. A Shell e a Total, que é uma francesa, como quase tudo na França não é bem privada. Sempre tem lá o Estado por trás. Mas a Shell realmente foi uma surpresa. Entrou com 10%. Agora, para mim, isso é pequeno para o tamanho da Shell, que está no mundo inteiro. Isso deve ter muito mais a ver com algum acordo, algum interesse da Shell em parceria com as chinesas do que qualquer outra coisa. A verdade é que foi um fracasso, o leilão. E é interessante para o governo e principalmente para a Petrobras que fosse um fracasso, porque a Petrobras tinha obrigatoriamente que entrar com 30% e ela ainda entrou com outros 10%, ela ficou com 40% do total, sendo que a Petrobras está acabando o dinheiro. A Petrobras, a única coisa que cresce na Petrobras sob a gestão do PT é a dívida. A produção não cresce, a geração de caixa dela não cresce. O lucro foi muito menor agora, o lucro foi 45% menor nesse trimestre. Exato, o lucro desabou, mas o endividamento não para de crescer. Eles estão conseguindo destruir a Petrobras. E para a Petrobras é bom que não tivesse concorrentes no leilão, porque ela tinha que entrar com grana também. Então, eles montaram um modelo de partilha e com a participação da Petrobras que é óbvio que incentiva a existência de um só participante. Nos próximos leilões vão ser igual. Todo mundo vai ter interesse em se aliar à Petrobras e fazer um único bid, uma única oferta para pagar o preço mínimo. Olha, é coisa assim muito primária, viu? É uma coisa que choca. É difícil você ver qual é a vantagem que eles vão acabar levando nisso. Não sei nem se é só vantagem, mas é questão fiscal de quanto prazo, mostrar um número bonitinho, 15 bilhões que entra nas contas públicas. Olha, eu faço questão de falar uma coisa aqui no nosso Hangout. Não é brincadeira, vou falar, mas tudo bem, vamos lá. O ministro Guido Mantega, eu não contrataria para ser meu estagiário. Isso é bom ficar claro. O ministro Guido Mantega não tem condições de ser meu estagiário. Isso não é arrogância minha, não, tá? Isso é lugar comum no mercado financeiro, por exemplo. Todo mundo, se não estiver gravando, vai dizer isso. O sujeito é muito ruim. Agora, já é o ministro que está há mais tempo aí. Isso mostra o contrassenso, isso mostra o desleixo, o desprezo que essa equipe tem com eficiência. Quer dizer, o sujeito que fala que vai crescer 4,5, cresce 1, erra todas, não sabe explicar o que acontece, não sabe entender o que está acontecendo, tem um ranço ideológico de nacional desenvolvimentismo tenebroso, e aí não é só nem ele, é a equipe toda, os que ela mais escuta, o Peluso, o Luciano Coutinho, o Luciano Coutinho estava lá atrás defendendo lei da informática, um troço que condenou o nosso país ao atraso tecnológico. Esse sujeito está hoje no BNDES escolhendo campeões nacionais, escolheu aí a turma do Ake Batista. Então, é uma coisa assustadora, é muito poder e recurso concentrado na mão de muita gente incompetente. Então, é um estrago incomensurável, enorme, gigantesco. Agora, outra coisa também que tem uma pergunta que eu achei interessante, que eu acho que também é uma incógnita, é assim, por que não temos docentes nas universidades nacionais capazes de valorizar os ideais do liberalismo? Eles têm medo da pressão, existe mais do que a gente pensa. Eles existem aí espalhados um ou outro e eu recebo muitas vezes, eu recebo mensagem, falando, sou professor e tal, você está certo, mas eles ficam um pouco acuados, porque eles sofrem bullying. O Thomas Sowell tem uma frase perfeita que eu joguei aí no livro, que ele fala assim, a próxima vez que você ouvir um esquerdista desses falando de diversidade, você pergunta quantos liberais ou conservadores existem no departamento de sociologia da faculdade dele. Quer dizer, diversidade é uma ova, eles são os mais iguaizinhos, parecem clones, eles se proliferam inclusive que nem aqueles gremlins, para quem é um pouco mais velho aí sabe que viu aquele filme. Eles são que nem gremlins, você pinga uma gota de água ou dá comida depois de meia-noite, sai comunista por tudo que não dá, né? E a verdade é a seguinte, eles fazem bullying, eles são barulhentos, organizados, o sujeito que é um professor isolado, liberal, você sente intimidado. Tem um livro que eu acabei esses dias, do Roger Kimball, chamado justamente Radicals nas Universidades, e ele vem mostrando isso nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos, como esse pessoal tomou conta e começou com essa coisa de departamentos com estudos de minorias vitimadas e parará, e foram intimidando quem pensava contra eles, e destruindo a qualidade mesmo da academia. Hoje é um troço que, e aí foi desabando a quantidade de matrículas nas humanas, nas ciências humanas, e eles ficam perplexos, coçando a cabeça, e ó, o que aconteceu? O que aconteceu é que o homeschooling aumentou, porque as pessoas não acham mais que vale a pena estudar em escola ou em universidade, que vai ter só a doutrinação, você vai ficar anos e anos estudando Foucault, Michel Foucault, né, pô, é viada, né, é muita insistência no que deu errado, né, Sartre, pô, Sartre conseguiu idolatrar o que há de mais mefasto no mundo, o sujeito que gostava de Mao Tse Tung, como é que alguém ainda tem um resquício, não é nem um resquício, né, como é que alguém ainda consegue referenciar um sujeito desse, né, é louco isso, é muito louco, então é desesperador, né, quando você começa a ver que estão as mesmas figurinhas carimbadas e os mesmos discursinhos, parece que é um, uma referência particular, né, você está fadado a essa coisa que você não consegue se livrar disso. O Roberto Campos dizia que, com a ironia que ele era peculiar, ele dizia, não, fica tranquilo que o Brasil não corre o menor risco de dar certo, às vezes a gente tem essa sensação, né, é uma coisa... É verdade. Não, você vê que isso acontece tanto lá fora, aqui, eu acredito que seja com muito mais, muito mais brutalidade, né, acho que o esquerdismo aqui, ele é muito mais explícito do americano, que já está muito forte, né. Agora, uma outra pergunta aqui, por que a oposição é tão tímida, tão espacelada, tão ruim, e o que existiu que determinou essa ausência de contrapontos e propostas? Qual a oposição? Eu não... Talvez uma qualquer outra oposição, né, porque... eu não sei onde ela está, né. Por que a oposição é tão tímida, espacelada? A maior prova de que eu não acredito em nenhuma oposição que está aí é que eu estou dando todo o meu apoio e endossando o nascimento de um partido novo, né, porque, tudo bem, as pessoas vão falar, pô, mas já tem 32 partidos. Não, não tem partido nenhum. Primeiro, tem legendas de aluguel, na maior parte das vezes. Segundo, tem uma hegemonia de esquerda, né, Lobão, só no Brasil que um partido social-democrata com traços de socialismo fabiano, como é o PSDB, é tido como direita. Só no Brasil um sujeito como o José Serra pode ser taxado de extrema-direita. É uma coisa vergonhosa, mostra a decadência do nosso debate ideológico. O Serra, em qualquer lugar do mundo que ele pise, ele é um sujeito de esquerda, não é nem centro-esquerda. Talvez o Aécio Neves seja visto como um sujeito de centro-esquerda, alguns do Cândido, mas é uma piada, então, só tem esquerdista, só tem hegemonia de esquerda pregando soluções pelo Estado mais avanço estatal nos nossos bolsos e nas nossas vidas, porque não é só a questão econômica. Volto para a questão cultural, o paternalismo é uma doença no Brasil. O Estado vai cuidar da gente do berço ao túmulo, daqui a pouco vão até alargando mais, daqui a pouco é da concepção até os vermes comendo você lá debaixo da terra, porque é uma coisa de maluco, essa visão paternalista de que o indivíduo é um mentecapo incapaz e que precisa do Estado benevolente, sapiente, que vai cuidar de você e tudo mais, isso está muito enraizado e espalhado por aí em todos os discursos do Estado. Obviamente, tem um lado de culpa do eleitor também, há uma demanda muitas vezes por esse tipo de coisa, uma infantilização da sociedade que eu trato no livro, que são os adultescentes, são esses pais que querem ser como os adolescentes, eles não sabem mais em pôr limite e aí tem muito a ver com o Rousseau, porque o Rousseau é um sujeito que, aliás, Rousseau tem tudo a ver com a esquerda caviar, ele amava a humanidade, mas ele entregou os cinco filhos que ele teve para a adoção e depois escreveu um livro explicando como é que devia ser educado a humanidade, obviamente delegando ao Estado, porque ele mesmo abandonou os filhos. Então, essa coisa de pais que não conseguem mais educar, impor limite, querem ser muito amiguinhos e se sentir eternamente jovens, isso também está demandando às vezes esse paternalismo. Então, resumo da obra, não temos oposição de fato e temos que criar uma, e temos que criar uma unindo a dita direita, o que tem de liberalismo, o que tem de conservadorismo de boa estirpe, tem que se unir, porque nós somos, não sei nem se nós somos poucos, pelo contrário, as pesquisas, a Folha vem mostrando hoje, 95% dos paulistas lá entrevistados são contra o Black Bloc, mas se você ler só a imprensa ou ficar ouvindo o que dizem os atores da Globo ou os músicos aí, o Caetano e companhia... Aquele vídeo, diga-se de passagem, aquele vídeo foi lamentável, com o Wagner Moura... Aquele vídeo esgotou o meu estoque de engorde. É uma coisa aberração, aquilo é uma aberração. É uma aberração, aquilo... O Marcos Palmeira, viu, o Marcos Palmeira, que é outro ícone... Aliás, peço desculpa, mas Marcos Palmeira se tiver me ouvindo, que você não foi citado no livro, no próximo eu cito. Mas ele é um sujeito perfeito também da esquerda caviar, ecologicamente correto, produtor fazendeiro, mas produtor de orgânicos, vende no Leblon, que é quem tem dinheiro para pagar orgânico, não é o pobre da favela. E veio com esse discurso agora de que são presos políticos, o sujeito atacando policial, jogando pedra, quebrando tudo, tacando coquetel molotov, virando carros, e esse cara é um preso político, que tem que ser amistiado. Como é que o sujeito diz uma estupidez dessa? Se grava lá... Aí você viu a sutileza da filmagem, tem um close na sininho, aquele beijo da sininho com o seu namorado, o bem ouro, e as pessoas acham aquilo bacaninha, sexy, não sei o que é. Aquilo é muito ridículo, é muito burro, é obtuso, e apoiar aquilo, para aqueles argumentos é muito vergonhoso. Mas essa não é a pauta do povo. O Alexandre Borges, nosso amigo aí, escreveu um artigo hoje para o Instituto Liberal, muito bom sobre isso, mostrando esse... E eu falo muito disso no livro. Tem um livro do Charles Murray, que é o Coming Apart, que ele mostra isso, a esquerda caviar vive... é uma elite que vive numa bolha e acha que os temas que interessam a ela são os temas que interessam a todo mundo. E não é verdade, o sujeito... a imprensa, se depender desses jornalistas dessa esquerda caviar, o casamento da Daniela Mercury é o tema mais importante do momento. e, porra, peço desculpa, mas o negro está cagando para o casamento da Daniela Mercury. Tem mil outras coisas que interessam. O cara quer saber de segurança lá onde ele vive, o filho dele, se pode ou não pode estudar numa escola que só tem greve e professor que não explica nada e o moleque não aprende a fazer conta. Quer dizer, as preocupações do povo são outras. E aí fica a imprensa e esses artistas achando que a preocupação de todo mundo é a comida orgânica, o planeta derretendo e o casamento da Daniela Mercury. Pô, é uma piada, né? Muita falta de conexão com a realidade. E eles falam em nome do povo. É uma coisa de maluco, né? E por falar em greve, pô, é recente, aí no Rio, a rapaziada não deu ano, né? É, uma porcaria, né? Eu fui levar um dia a minha filha na escola e em frente tem uma escola pública. E isso me incomodou profundamente. Eu era cedo, era sete, pouco da manhã, oito da manhã, ela entrando na escola para estudar, para ter aula e olhando um bando de garoto ali que acordou cedo, que os pais levaram com esforço, provavelmente, que os transportes públicos são uma porcaria, culpa do governo, e sem aula. Aí como é que esse garoto vai competir amanhã com a minha filha no emprego, né? Não vai ter condições de competir. Aí o que a esquerda vai falar? Que o problema é o capitalismo, que tem que arrombar a porta da faculdade via cota ou sei lá o que para ter mais igualdade. Enquanto isso, está defendendo, junto com os black blocs, a greve. É muita falta de respeito ao próximo. De respeitoidade, né? É, exatamente. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu achei interessante, que acabou de chegar aqui no Twitter, é se você aceitaria, Rodrigo, ser ministro da fazenda desse governo? querem a minha desgraça, está vendo? Você tenta ser um cara legal, você tenta se sacrificar até para defender bandeiras aí em população e querem a tua desgraça. Não, a resposta é a seguinte, Lobão, assim, aquela coisa, nunca diga nunca, mas eu não tenho interesse algum de seguir carreira política, política. Essa é a verdade. Peço desculpas àqueles que alimentam algum tipo de esperança, acho que a gente precisa de gente séria e bem intencionada na política, estou lutando para isso, mas são pessoas com perfil diferente do meu. Eu acho que eu não tenho estômago, eu acho que eu não tenho jogo de cintura, eu acho que fica claro, assim, às vezes, que eu não tenho muitas papas na língua e que eu não saberia jogar o jogo que tem que ser jogado quando você está lá. Algum grau de pragmatismo um pouco mais frio, né? Então, e eu não tenho também, eu realmente não tenho essa ambição. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, de fazer palestra e acho que a minha luta está bem definida. O campo que eu tenho vocação é esse, né? Eu acho que cada um tem que olhar para onde tem alguma vantagem comparativa ou tesão, vocação e seguir. E aí, deixa que outro vão se for caminho. O Brasil precisa de uma Margaretatia. A Margaretatia teve experimentos plantadas por pessoas que eu gosto de tentar me comparar, talvez. Eu não sou a Margaretatia, eu sou o sujeito lá, o Antônio Fischer, talvez, que estava num think tank plantando sementes liberais, fazendo divulgação dessa mensagem para tornar possíveis reformas impopulares que a Tátia fez. Agora, nós precisamos da nossa Margaretatia. Alguns sonharam que podia ser a Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu, né? Claro que não. Então, a vaga está em aberto. Outra pergunta aqui, Lobão e Constantino, vocês acham que o Bolsonaro representa um contrapeso importante na Câmara? Pô, vão perguntar isso logo depois que eu jantei com o deputado Flávio Bolsonaro. Pois é, eu vi a foto. Vamos lá, eu não me alinho, obviamente, a várias ideias da família Bolsonaro, né? Eu acho que eu sou bem diferente nas bandeiras que eu prego. Dito isso, eu acho importante talvez ter, até porque no quadro atual do Brasil, de hegemonia de esquerda, como eu já disse, e não só a esquerda, porque uma coisa é você dialogar com uma esquerda civilizada, que é o PSDB. Outra coisa é PSD1, PSOL, TT, PSD1, Partido Pão com Ovo, são coisas assim absolutamente jurássicas. Então, quando você tem esse cenário no Brasil ainda, talvez seja importante ter um sujeito que é um exército de um homem só, com a coragem de levantar e falar para o José Dirceu que ele era terrorista, que ele é bandido. É um sujeito que é, inclusive, combinado pelo Supremo. Então, é o único cara que tem coragem de falar certas coisas lá e atacar sem medo, sem receio, essa corja, que é uma corja que está em um lugar de um lugar. Então, eu acho importante a figura dele hoje. Agora, você vai perguntar, pô, e aí, isso quer dizer que você, então, vai se unir? Não, eu acho que algumas, parcerias táticas talvez seja importante, vou citar mais uma vez Churchill, Churchill disse que, não estou comparando Bolsonaro a Hitler, por favor, acho que está anos luz de diferença, mas Churchill, para fazer o meu ponto, até de forma mais radical, então, Churchill disse, quando questionado da parceria com Stalin, ele disse o seguinte, para derrotar Hitler, eu diria até algumas coisas boas sobre o próprio diabo. Então, eu acho que hoje o problema do Brasil não é o Bolsonaro, hoje o problema do Brasil não é a direita, hoje o problema do Brasil não é o conservadorismo, hoje o problema do Brasil chama-se esquerda, chama-se agenda cultural marxista ou gramscianiana, o problema do Brasil hoje chama-se revolução bolivariana em curso, esse é o problema do Brasil principal, hoje, eu, por exemplo, estou longe de ter as mesmas colocações ou mentalidade que o Bolsonaro tem em relação aos gays, por exemplo, não tem nenhum problema com o sujeito de ser gay, nenhum, com o indivíduo gay, o meu livro eu acho que deixa isso claro, inclusive eu cito muito um autor excelente, que é o Bruce Bauer, que tem um livro A Revolução das Vítimas, The Victim's Revolution, que ele fala justamente sobre essa coisa das universidades tomadas por esses grupos de minoria que falam em nome das minorias e vendem agendas coletivistas que destroem tudo que é mais caro para a civilização ocidental e esse sujeito é gay, ele também é gay, então vai lá do nosso lado, assim como Thomas Sowell é liberal, conservador, tudo mais, é negro, então quem joga essa segregação gay ou heterossexual é a esquerda, a tática da esquerda foi dividir para conquistar, então eles separam, homem e mulher, patrão e empregado, rico e pobre, gay e heterossexual, mulher e por aí vai, e o liberal não, o liberal ele vai levar a sério a mensagem de Martin Luther King, vamos julgar o caráter, vamos julgar os atos, o indivíduo, então eu não tenho nenhum problema com gay, tenho conhecidos, tenho até amigos, agora, eu tenho problema com o movimento gay, hoje para mim o movimento gay no Brasil é um problema, por que é um problema? porque eles têm cores fascistas, eles são intolerantes, isso fica claro, o tempo todo claro, eles têm essa agendinha politicamente correta e coletivista que quer calar o oponente, que quer rotular, se você discordar de uma bandeira dele, você é homofóbico, assim como se você discordar do islam, você é islamofóbico, eles vão criando esses rótulos para encerrar o debate, e aquele PNDH3 é uma aberração e você taxar tudo de homofobia como crime é perigosíssimo, amanhã você é refém disso, amanhã você tem um empregado e manda o cara embora por vários motivos, você está incomodado, o cara não está entregando e o cara se diz gay e você é homofóbico, você vai em cana, o cara fecha a tua empresa, então você vai criando um grau de arbitrariedade de leis que é a coisa mais perigosa para a liberdade, o liberal defende o que? Império de leis isonômicas, simples, claras, válidas para todos e conhecidas ex-antes, você tem que conhecer as leis e saber o que elas dizem, quando você cria essas leis arbitrárias, vagas, difusas, que você encaixa qualquer coisa, você é refém do Estado, é a coisa que a esquerda mais gosta. sempre assimétrica, como eu, aquele mesmo papo da gente no início, elas sempre são, eu penso para duas medidas, impressionantes. Sim, e aquela velha máxima, aos amigos, tudo, aos inimigos, as leis, mal interpretadas. Agora, uma outra pergunta que está chovendo aqui, é a seguinte, como acha que seria recebida a candidatura de Ronaldo Caiado do DEM de Goiânia, que é o nosso ruralista? Olha, muito boa, eu acho que está na hora do, bom, DEM mudou o nome de PFL para tirar o liberal do nome, mostrar que tem uma hegemonia de esquerda no Brasil, a versão, a palavra liberal. Mas o DEM, sem dúvida nenhuma, ainda é o partido, com todo o fisiologismo dele, mas ainda me parece o partido mais para cá de todos esses que estão aí. E o Ronaldo Caiado, até onde eu sei, até onde eu sei, tem bandeiras que me parecem melhores do que todos esses outros candidatos que estão aí. E eu acho que também aumentaria as chances de um segundo turno. Então, juntando tudo isso, eu acho que é importante, eu quero que venha a candidatura do Ronaldo Caiado, tomara que venha. Acho que faz falta. Tudo bem é uma boa, porque seria um contraponto realmente contrastante, porque nenhuma outra, mesmo o PSDB, não faz esse contraponto. contraste, né? Não faz. Quem mais está batendo no PT nas campanhas é o PPS, do Roberto Freire, que era socialista. Tem outras aqui, quer ver? Essa daqui. A direita no Brasil não é comunicativa? O que acontece que a direita não se faz presente politicamente, embora a sociedade seja conservadora? É, eu gosto de dizer o seguinte, o departamento de marketing nosso falhou. A gente tem que fazer essa meia-culpa. Nós vendemos muito mal a ideia. Primeiro, tem uma certa arrogância de, por saber que está com a razão do seu lado e com os melhores argumentos, dar uma relaxada em relação às emoções, a mastigar isso para falar ao coração das pessoas. A gente não pode cair no mesmo populismo, demagógico e sensacionalista da esquerda, porque senão a gente seria que nem eles. Mas tem que ter algum grau de mensagem popular. Vai lá, né? Você tem que saber o que eu quero do Bote é esse. Vamos tirar o hype da esquerda, por exemplo. Exato. A gente precisa de mais Lobão e Danilo Gentili. A gente precisa de mais gente falando com a garotada que seja de outra forma. Os liberais têm muito essa coisa, às vezes, uma linguagem também é enfadonha, técnica demais, numérica. E não, você tem que saber apelar um pouco mais as emoções. Nosso departamento de marketing é muito ruim. Então, se a gente não fizer essa meia-culpa, a gente vai continuar apanhando eleição atrás da eleição. Outra coisa que eu acho importante também, eu tenho lá minhas afinidades com meus colegas mais libertários, mais radicais ou puristas, os habitantes da Torre de Marfim olham o mundo de cima e criticam tudo e todos, porque eles não vão nunca meter a mão na massa. Então, quem atua só no campo platônico das ideias pode condenar tudo que é real, porque tudo que é real é imperfeito, é o Deus que falhou. Mas esse pessoal também, às vezes, tem que se dar conta do seguinte, não pode ter uma mensagem apolítica ou antipolítica, antidemocrática, de não querer jogar esse jogo, não pode. Se você se fechar a isso, poder não tem vácuo, o vácuo é ocupado. Então, você tem que se preocupar com isso, você tem que atacar por todos os flancos possíveis. Isso é uma guerra cultural e política que nós estamos apanhando ano atrás de ano. Aí as pessoas me perguntam, o que fazer então? Ah, você acha que tem que ir mais pelo campo das ideias ou da política? a minha resposta é sempre a mesma, tudo que for possível. Porra, um time que está perdendo de goleada, vai se dar o luxo de, não, vou só ficar ali com aquele ataque. Não, você tem que reforçar tudo, reforçar defesa, ataque lateral, técnico, reserva, tudo. Então, o sujeito que pode palestrar, palestra, o outro que é músico, faz ali umas músicas com uma mensagem um pouco mais liberal, o outro que é, escreve, escreve, e por aí vai. Então, nós temos que mastigar melhor a mensagem, saber transformá-la em algo um pouco mais vendável e popular e sair em campo, parar com essa coisa arrogante de eu sou o certo, eu sou o único defensor da razão com R maiúsculo e da verdade e da liberdade e, pô, você quer ficar o quê? Discutindo o sexo dos anjos na Venezuela? Não dá, game over. Então, acho que é entender que a luta é para ser lutada. Você até não pode... Ou isso, por isso que o Roberto Campos foi tão profético quando disse, perguntaram mais ou menos isso para ele e a resposta dele foi, o Brasil tem três saídas, cumbica, galeão e liberalismo. Ou a gente luta pelo liberalismo ou vai embora, apaga a luz, ficar no Brasil, mas não lutar pelo liberalismo mesmo, arregaçar a mão e entrar em campo, é, para mim, um contrasenso, é não entender o que está acontecendo. Porque aí vai ficar na Venezuela, discutindo-se o que é melhor, o modelo do anarcocapitalismo ou o Estado... Não dá. E tem que ter alguma mensagem também um pouco mais, assim, como eu disse, popular, não pode se fechar para uma mensagem elitista e de dane-se os mais pobres. Óbvio que a gente sabe que o liberalismo é o melhor para os mais pobres, mas a gente precisa entender isso de uma forma mais direta. o sujeito está preocupado com o esgoto que não chega na casa dele, com o filho que não tem escola. Então, são coisas que não pode virar e falar assim, ah, não, você é isso e pronto e dane-se, por causa da liberdade e dane-se. Não, você tem que entender que o Paulo Guedes diz muito isso, são catalogadas mais de 150 ou 160 mil religiões na história da humanidade. É uma coisa atávica do ser humano você ter algum grau de solidariedade incutida e transformar isso em códigos religiosos, morais. Você achar que vai ter um modelo político que você vai defender que se fecha totalmente a isso, que confunde liberdade com sociopatia e dane-se o próximo e dane-se o entorno e cada um que se vire é uma mensagem fadada ao suicídio político. Então, entender isso é importante. Óbvio, vamos criticar a Bolsa Família e mostrar que a Bolsa Família é perigosa porque ameaça a democracia, porque não tem porta de saída, e vamos explicar direitinho como é que chegaria a ajuda então aos pobres, talvez mais descentralizada, sem tanta dependência do Estado e tudo mais. Mas a mensagem de que o Estado não pode fazer isso, é injusto, é o meu imposto, dane-se tudo, é uma mensagem antipolítica, antidemocrática, não vai ter a menor chance. E aí tem que ser feita uma pergunta, você quer ou não quer ganhar eleições? Quem quer ganhar eleições tem que pensar na forma tem que achar uma espécie de bóson de Riggs eleitoral, porque se a gente tem uma, estatisticamente, mais de 80% da eleitorada é conservadora e não tem uma estrutura liberal, conservadora, que possa angariar isso, é uma situação constrangedora também, né? Tem uma bola quicando, tem um chuvinho de ponte. Na área, não tem ninguém ali na área. Outra pergunta que estão fazendo aqui, que é uma coisa que está chovendo, Rodrigo, é uma coisa que está na boca do povo há umas duas semanas, que é sobre as biografias não autorizadas, né? Que, eu acredito que chocou mais muito pelo fato de ter sido da onde veio, né? Mas eu queria saber de você, já que está todo mundo perguntando o que você acha desse aferro, desse episódio de uma filha utilizada. Olha, eu, sinceramente, não acho que deveria chocar ninguém que Chico Buarque defende censura. O sujeito defende socialismo cubano. Não há nenhuma contradição nisso, né? Não há nenhuma contradição, né? Essa mentalidade que passou, essa mentira, que passou depois de muita repetição. de que esse pessoal lutava por liberdade lá na década de 60, isso é que tem que ser revisto. Eles não lutavam por liberdade, eles sempre teve esse ranço autoritário. Então, ele está sendo coerente com o Dendê. A máfia do Dendê, já tão decantada a máfia do Dendê que já sempre agiu com truculência, né? Exato. Agora, em relação às biografias em si, eu tenho texto escrito, mas hoje saiu no Globo um texto do meu amigo Luiz Mauati, onde ele diz muito bem isso, né? A sua reputação não lhe pertence. As pessoas precisam entender isso. O sujeito, à medida que escolheu ter uma vida pública e isso tem bônus, você vende ingressos para o público, você ganha votos do público, a partir do momento que você escolheu uma vida pública, é óbvio que o interesse da sua vida privada é de interesse público. É óbvio. Então, e a opinião que os outros têm ou os fatos que os outros sabem sobre você não te pertence. se amanhã um amigo meu quiser falar coisas da minha infância ou da minha juventude que ele sabe ou acha sobre mim, isso pertence a ele, a opinião dele sobre mim pertence a ele, não a mim. Então, para mim isso é muito claro, essa coisa de criar um falso dilema de que há um, de um lado, o direito à privacidade, do outro, o direito à liberdade de expressão, para mim não há esse dilema. O que há é o seguinte, o direito de não ser difamado. Se o sujeito inventar uma história minha, mentir e coisa e tal, eu vou ter os caminhos legais para ferrar ele. Então, eu acredito que deve ter ampla liberdade e punição severa para difamação. É isso, o modelo é esse. E no mundo civilizado é assim. Então, é um debate que apenas retrata o nosso atraso. E, uma vez mais, esses artistas e intelectuais da esquerda caviar do lado errado. Eles são... Olha, tem uma coisa muito fácil de você verificar. Qual lado está esse pessoal? Ah, então eu vou para o outro. Porque eles estão sempre do lado errado. Eles só defendem o lado errado. Em todas as áreas. Agora, tem uma outra, uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante. Rodrigo, o que você acha do Ministério da Suprema Felicidade na Venezuela? Vai distribuir Prozac e Viagra para todo mundo. O preço abaixo do botão higiênico, né? Quem leu Revolução dos Bichos de Orwell? 1984, desculpa, de Orwell. Sabe o que está acontecendo, né? Comissão da Verdade, Ministério da Felicidade. Isso é tudo coisa de regime totalitário, né? Isso o botão criou lá o FIB em vez do PIB, né? Em vez de produto interno bruto, tem a felicidade interna bruta que a Cameron Diaz, acabei de ver um filme, aliás, péssimo com ela hoje, o tal do Conselheiro do Crime, e ela é muito esquerda caviar. E ela foi fazer um programa para MTV, eu cito isso no livro, e ela ficou encantada com o botão, ela ficou encantada também com umas favelas que tinham esterco de vaca nas paredes, ela achou aquilo máximo, porque é muito natural, aí depois entra num jatinho, volta para a mansão de milhões de dólares. É, esquerda caviar. Mas essa coisa do foco na felicidade, é óbvio que é uma cortina de fumaça, porque felicidade é subjetivo. Você é feliz? Ah, sou! O sujeito responde ali na hora, agora, qual é a tua renda per capita? Isso é mais objetivo. Quantos aparelhos de TV você tem em casa? Você dirige um carro? São coisas mais palpáveis, mais quantificáveis. Então, esse foco na felicidade é típico de regime totalitário que quer fingir que não vive numa M, de país. Agora, eu escrevi um texto que teve uma boa repercussão, um textozinho no meu canal do Facebook, que eu estive refletindo um pouco mais, e me dei conta de que a Venezuela é mais coerente do que a esquerda caviar. O que a Venezuela fez? O que o modelo bolivariano fez na Venezuela? Acabou com o papel higiênico e depois vendeu o que tem que ter felicidade lá pelo Ministério da Felicidade. Ora, os socialistas não defendem o fim do consumismo burguês e uma vida mais espartana, mais prosaica, mais desprovida desses bens materiais todos. Então, a felicidade suprema na Venezuela hoje é limpar a bunda. Você consumiu um pedaço de pastel para limpar a bunda é o uso. Então, esse é o problema do socialismo. Socialismo é limpar a bunda com uma folha de bananeira e ser feliz. Isso é o socialismo. Agora, Rodrigo... O difícil, Lobão, é convencer o Chico Buarque de sair do apartamento dele de Cuba e... Desculpa, olha aí, quem me dera que ele tivesse um apartamento em Cuba. O difícil é convencer o Chico Buarque de sair do apartamento dele de Paris e ir lá para a Venezuela limpar o bumbum dele com a folha de bananeira. Isso é difícil convencer. E sim, continuar feliz. Olha, eu queria te perguntar a última pergunta do nosso Hangout sobre... Mandar. ...que está todo mundo me pedindo aqui mais detalhes sobre o tal Partido Novo. Então, eu queria que você desse uma explicada geral sobre qual é a plataforma do partido, essas coisas assim, básicas. Agradeço até a oportunidade. O Partido Novo é um projeto que começou com pessoas totalmente alheias à política, não tem nenhum político, não tem nenhum interessado em carreira política ali. São profissionais liberais, empresários, cento e poucas pessoas que se juntaram no início para criar um movimento porque liderados basicamente pela figura do João Dionísio Amoedo, que eu passei a conhecer bem e tem todo o meu respeito e admiração. e ele queria deixar uma coisa mais concreta e ajudar a mudar, colaborar com o país, com as filhas dele e tudo mais que vivem aqui. Então, começou meio sem saber exatamente qual era essa característica ideológica. São engenheiros práticos, têm um viés pró-empresa porque entendem como é que funciona a economia, muitos eram empresários e sabem então que o governo costuma atrapalhar mais do que ajudar e que o governo que não atrapalha muito ajuda. Então, essa era a mentalidade e fazer mais eficiente tudo aquilo que é público e reduzir também o escopo do que é feito pelo governo porque tende a ser ineficiente. Essa era a figura. Eu descobri o partido através de uma pessoa em comum e comecei a frequentar, o João me chamou para algumas conversas e a gente acabou montando um grupo pequeno, um petit comité para pensar um pouco mais nesse DNA do partido e a minha colaboração foi mais nessa linha então. Eu gosto de crer que tive uma influência razoável em puxá-los mais para esse lado e assumir inclusive esse lado. Porque havia um pouco essa coisa de não quer o rótulo, o que é liberal hoje em dia no Brasil. Realmente, rótulo no Brasil gera muita confusão. O sujeito se diz conservador e o outro pensa no Sarney ou no Feliciano. Porra, não é. Então, eles tinham um pouco esse receio ou até não havia exatamente a compreensão do que é a bandeira liberal ou conservadora e foram moldando com base em pensamentos mais pragmáticos e eu vim por trás então ajudando a encaixar mais essas bandeiras, privatização, é isso mesmo, tem que pregar que tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que pregar que o foco é o indivíduo, ou seja, chega de paternalismo e o partido foi se assumindo mais liberal nesse aspecto e hoje essa figura do partido. É muito sério o projeto, isso eu posso garantir, eu não sou filiado porque eu sou presidente do Instituto Liberal, não pode ser partidário e eu acho que eu contribuo mais de forma totalmente independente aqui criticando e ajudando quem eu concordo com as ideias. Mas eu tenho total endossado totalmente dado o meu apoio e restrito a partir do novo porque eu sei que é um projeto de gente séria, bem feito, bem desenhado, com estatuto legal. Agora, é aquela coisa, daqui a 15 anos se der certo o partido, ele pode ser deturpado e virado, pode, tudo pode. Agora, vai ser uma coisa boa, não se acontecer isso, mas por acontecer isso é porque deu certo. o meu ponto é, hoje nós precisamos dessa alternativa e o partido novo está lá como essa alternativa viável, porque tem quase 400 e tantas mil assinaturas e vai acontecer. Então, agora, tem muitos desafios ainda, ele não vai poder errar na largada, isso quer dizer que ele vai ter que trazer gente boa para ser candidato, aí tem que tomar cuidado com os oportunistas, com os carreiristas, então, porque o que deveria ser a política no limite? O sujeito já deu a sua cota de contribuição para a sociedade de forma, no seu trabalho, na sua empresa, como empreendedor, e depois, quando ele está mais velho, mais sábio, porque vamos parar também com essa babaquice de falar que a juventude é que tem a sabedoria. Desculpa a garotada aí que está me ouvindo, eu sei que eles são fãs alguns, mas olha só, eu também já fui jovem, e a gente é mais imaturo e mais utópico. Então, é óbvio que a juventude, tem um capítulo dedicado à juventude do livro, isso vai ficar mais claro. O Nelson Rodrigues dizia, qual o seu recado para a juventude? Ele falava, cresça. É muito duro, mas a verdade é a seguinte, maio de 68 estragou isso, a juventude é onde está toda a sabedoria, não acredite em ninguém com mais de 30 anos, e por aí vai. Eu não acredito assim, então eu acho que aquele sujeito mais velho, mais sábio, que já deu sua contribuição, esse cara deveria procurar a vida pública para dar uma cota agora na política. Infelizmente, não acontece isso. O que acontece no Brasil? Lindbergh Farias descobre que se colocar uma camisa vermelha, pegar um alto-falante e gritar três bravatas no pilotismo da faculdade, da PUC, ele vai ter uma carreira. E aí, esse sujeito vai indo por esse caminho e chega ao Senado e agora quer chegar o governo do Rio, espero que não, por favor. Mas que não venha também o Marco Palmeira como alternativa. Nós estamos mal parados, garotinho, não vai ter estoque de Brasil em golpe para os cariocas esse ano que vem. Mas o jovem vai descobrindo, então, na política, uma chance de carreira sem muito esforço, bravatas, vendendo demagogia, e ele olha para o lado e vê que o empresário está só apanhando, só tomando, com um imposto de 40%, burocracia, lei trabalhista absurda, ele olha para isso e fala, pô, vou botar o bonezinho vermelho do MST e gritar também, pô, esse troço está certo. E por aí vai, você vai criando que nem o Gremlin um bando de oportunistas. O partido novo vai ter que tomar cuidado para filtrar na largada esses oportunistas, que querem carreirismo político de forma pérfida, mas é um projeto muito sério e eu levo fé, porque são pessoas que mostraram que são muito capazes na iniciativa privada. Então, eu acho que vão fazer bem feito e direitinho. Maravilha, Rodrigo. Olha, eu só quero dizer o seguinte, foi um papo sensacional, a rapaziada está adorando, está tendo, assim, um recall espetacular. Quero dizer o seguinte, mais uma vez, parabéns pelo teu livro, viu? Adorei, marquei ele todo, recomendo a todo mundo e boa viagem para o seu pé e pelo Brasil inteiro, Rodrigo, terça-feira estaremos juntos aqui em São Paulo, viu? Valeu, Lobão, muito obrigado pela oportunidade, pelo feedback do livro, que é importante, eu li o seu, gostei muito também, então esse feedback é importante, são nós, mais individualistas e liberais, nós não queremos o aplauso da plateia, nós queremos o elogio sincero de poucos indivíduos que nós consideramos louváveis, então isso para mim é muito importante, a gente tem também saber que nós não estamos sozinhos nisso, isso acho que é importante, agradeço toda a oportunidade e vou ter um pouquinho aí essa semana a experiência de músico roqueiro para ver como é que é essa história de turnê, viver em hotel, sem parar, que eu não estou muito acostumado com isso não, mas estou empolgado. Falou Rodrigo, um forte abraço para você e até essa aqui em São Paulo. Valeu, tchau, tchau galera. Tchau.